Reduzir emissões de carbono, conservar florestas e incentivar o uso racional de recursos naturais com geração de emprego e renda. Essas são as principais metas do Programa Nacional de Crescimento Verde, lançado pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O Programa Nacional de Crescimento Verde é uma parceria entre os Ministérios do Meio Ambiente e da Economia, e a ideia é impulsionar o Brasil como maior potência verde mundial. O programa terá três objetivos, a redução de emissões de carbono, a conservação florestal, o uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde. Esse é o maior desafio, aproveitar essa vantagem de ser um gigante por natureza e gerar emprego verde e crescimento econômico no Brasil. O programa vai contar com recursos públicos e privados, nacionais e internacionais. Hoje, o governo federal conta com mais de 400 bilhões de reais em linhas de crédito para projetos verdes em áreas como conservação e restauração florestal, saneamento, energia renovável e mobilidade urbana. O programa vai ser coordenado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e Crescimento Verde, integrado por 11 ministérios. O grupo, que deve se reunir a cada dois meses, vai ajudar no planejamento, execução e monitoramento de resultados, e será responsável pela criação de critérios verdes, considerando as características de cada região do Brasil e os seus biomas. Da mesma forma que o PPI é um mecanismo de coordenação dos investimentos na economia convencional, nós vamos ter agora o nosso Comitê de Crescimento Verde, que vai integrar esses ministérios, agricultura, meio ambiente, economia, mas também, fundamentalmente, os bancos públicos. Obrigado.